Está aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, nós iniciamos os nossos trabalhos. A audiência de custódia não tem a ver com defesa de bandidagem. Você está com frio? Tem que tirar as algemas dele. A audiência de custódia não tem a ver com proteger o criminoso. Pega um café para o seu homem. Eu não vou fazer audiência com ele. Pega um café lá para ele. Sim, é um elemento importante de cidadania e de proteção de todos os indivíduos da sociedade. Dá um saco de bombom para o vagabundo. Manda rosa para o vagabundo. A sua amiga me mandou um áudio. Meu namorado é morto. Ele lavou a minha escocinha. Desculpa pelo inconveniente. Ser jipe é o único estado que não teve por vocação ser automóvel. Mas que ser jipe... Presidente, hoje eu quero falar sobre troca de casais. Uepa! Fico feliz. Popularmente conhecido como swing. Fico feliz. Presidente, é impossível. Ele já me comeu 30 segundos. Ele já me comeu 30 segundos. Que show da Xuxa é esse? Quantos homens aqui fazem o exame de próstata? Eu mesmo faço todos os anos. Com muito prazer. A sua amiga me mandou um áudio. Tô fazendo amor com a favela toda. Mas meu coração... Desculpa pelo inconveniente. Mostrando o que o povo brasileiro conhece e sabe. Onde o PT governa... Vai dar merda! Vai dar merda! Esse é o modo petista de governar. Quantos homens aqui fazem o exame de próstata? Eu mesmo faço todos os anos. Com muito prazer, nem tanto. Mas também digo para que os homens façam o seu exame. Esse muito prazer, nem tanto. Vê como é difícil falar do membro azul. Mas para encerrar, façam o exame de prevenção. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bibo Nunes. Porque eu por mim mesmo, o preso poderia dormir em pé. Cavalo dorme, porque com o preso não pode dormir em pé. A sua amiga me mandou um áudio. Desculpa pelo inconveniente. Eu fui acusado aqui, nesse recinto, de possuir masculinidade tóxica. Eu sou masculino, bagual, taura gaúcho. Pior se dissesse que a minha masculinidade é feminina, como tem em alguns. O deputado Tarcísio, como pessoa, excelente. Admiro ele, não tenho nada contra. Agora, masculinidade tóxica? Tóxica, para mim, é um elogio. Agora, se me dissesse que eu tenho masculinidade feminina, como eu noto por aí, aí seria diferente. Deu uma bicuda na bunda dele. Falei, rapaz, você respeita a polícia, rapaz. O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer comprar. Droga, maconha, cocaína, crack. Tablete de maconha, de cocaína, de crack. Maconha prensada. Que vergonha! Parte da maconha vinda do Paraguai, ela é misturada com fezes de jegue. Cheguei à conclusão que é por isso que todo maconheiro fica com cara de retardado. Porque ele fuma cocô de jegue. Cada áudio que eu recebi, a sua amiga me mandou um áudio. Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar. Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar. Desculpa pelo inconveniente. Saiu o resultado de Cuiabá. Abílio Brunini é o novo prefeito da capital, Mato Grossense. Quase 95% das urnas apuradas. Mas ele não perde mais pra Lúdio Cabral do PT. Amanhã vai ser outro dia. Apesar do PT, amanhã há de ser outro dia. Senta, 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 senta. Apesar do PT. Senta, senta, senta. Não chamam de quinta série? Olha lá o Abílio, personagem dos três patetas. Os grandes sites de notícia falam, olha lá o Shrek, Curirim. E tira sarro, olha lá o grudo, malvado favorito. E tiram sarro. Se você chama o gordo de gordo, você toma o processo. Se você chama o gordo de magra e fake news. Chamou de gordola. Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Senta, 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 senta. Aquele sorriso.